Quem não sabe o que é adubo MPK, é um fertilizante que toda planta precisa para um crescimento saudável. Sem esses nutrientes, sua planta não vai crescer no seu potencial máximo. E sem esse adubo, a sua planta não vai dar frutos e nem flores, e estarão mais profícios a ter doenças e pragas. O primeiro ingrediente é o café, pessoal. O café, ele é rico em nitrogênio, e é responsável para o crescimento das plantas. Você pode usar a borra do café, tá bom? Ou seja, você iria jogar no lixo, agora você vai utilizar como adubo. Já o arroz é rico em póstor, responsável pelo desenvolvimento que ele vai armazenar e transferir toda a energia que a sua planta precisa. E você pode estar utilizando a água do arroz, tá bom, pessoal? Já a casca do ovo é rica em potássio e cálcio, responsável pela absorção de água. Pois sem o potássio, a sua planta não vai ficar saudável. Retorna-se vulneráveis a doenças e parasitas. Agora, em 2 litros de água, você coloque 2 colheres de borra de café. Coloque também 2 colheres do arroz, ou se você preferir, pode usar a água do arroz, tá bom? Eu prefiro colocar o arroz, porque a gente vai utilizar esse líquido para fermentar. E você vai colocar também 2 colheres de casca do ovo, tá bom? E lembrando, pessoal, tem que deixar a casca do ovo secar e depois triturar no liquidificador, ok? Agora é só mexer bem, pessoal. Enquanto eu vou mexendo aqui, já marque 2 pessoas para ver este vídeo, ok? Isso ajuda muito na nossa página, tá bom, pessoal? Agora você vai ter que deixar 5 dias fermentando essa misturinha. Não tem erro, é bem simples, deixa ali no cantinho. Depois que a nossa misturinha fermentar por 5 dias, ela vai ficar desse jeito aqui. Eu vou te ensinar como está colocando em suas plantas. Bora lá! É só você estar utilizando esse adubo tanto nas plantas ornamentais, quanto nas palmares. Na sua horta também, tá bom? Ela se dá bem em qualquer tipo de planta. E o vídeo vai ficando por aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pessoal, já deixa o seu like, curta este vídeo, compartilha este vídeo com seus amigos e familiares. Já aproveite também, deixe pra mim uma nota de 0 a 10, pessoal. Comente aqui embaixo também que tipo de planta butífera você tem aí na sua casa. Você tem pé de limão, laranja, acerola, jabuticaba? Conte aí pra mim, você tem plantação de couve? Bom, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e tchau!